Presidente Amaury, eu quero me juntar nesse momento aos reclames dos comerciantes da cidade de Colatina, cidade onde eu nasci, exerci minha profissão de médico, exerço até hoje e vivo. Quero me juntar aos reclames dos comerciantes. Nós temos uma ponte, a cidade é dividida ao meio, o Rio Doce corta a cidade exatamente no meio. Temos uma ponte que une a cidade, uma única ponte, outra já está em estudo para ser realizada para poder melhorar a mobilidade urbana. A ponte está interditada totalmente durante o dia e parcialmente durante a noite, numa decisão judicial, mas que não contou com a ajuda do DR, o órgão do Espírito Santo, na figura da sua presidente Tereza Casotti e do seu gerente de obras especiais, Eduardo Marato, que não contribuíram, fizeram com que o juiz interditasse a ponte. Prejudicou demais o comércio do Espírito Santo. Quero me juntar a Ricardo Marinha, Tereza Maim, a todos os comerciantes de Colatina que vão ter um Natal prejudicado.